Se você quer saber tudo sobre o Steel Frame, como é que está esse mercado, o aquecimento, a movimentação e até como é que foi o desenvolvimento dele, não deixe de me acompanhar nesse super especial que a gente está fazendo aqui. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso e esse é o documentário A Dama do Aço. Como você lidou com os desafios relacionados à escassez de materiais no mercado? Se você acha que hoje em dia é difícil arrumar drywall, gesso, perfil de Steel Frame, placa sementícia para fachada e outros materiais, você não tem noção de como é que era antigamente. Na verdade, eu vou falar de dois cenários. Eu vou falar de 30 anos atrás, quando meus pais começaram e não tinha nem fábrica de gesso, nem de perfil aqui no Brasil, nada. E vou falar quando eu comecei a trabalhar. Há 30 anos atrás, quando meus pais começaram a trabalhar, eles importavam, gente, importavam 100% dos materiais. Eles começaram importando primeiro da França e da Inglaterra, British, acho que alguma coisa, British Gypsom, alguma coisa assim, depois pesquisa aí no Google, vê se você acha. E depois eles começaram a trazer da El Vulcano no Chile, olha que loucura. E eu lembro dos meus pais contando as histórias de que, ai, o caminhão está preso na Cordilheira dos Andes, esteve nevasca e a obra vai parar. Olha que maluquice, gente. Loucura, né? Eu falo que eles foram muito pioneiros, assim, radicais. Não é à toa que já está tudo meio aposentado já, não quer nada com a Hora do Brasil. Não julgo não, já trabalharam bastante. Mas, tirando a situação deles, né, lá nos remotos 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no mercado há 15 anos atrás, o que eu acho interessante é que realmente a gente tinha poucas opções de materiais, a gente não tinha muitos tipos de placa de gesso, igual a gente tem hoje em dia, né? Pô, hoje em dia a gente tem placa Performa, a gente tem a placa Impact, tem Fonic, tem Diamante, tem... Tem o Diabo A4, que você possa imaginar, gente. Tem até placa que tem chumbo, safe board, isso, chumbo na composição para sala de raio-x. Mó, tem muita placa. E a gente também, para a fachada, a gente não tinha quase opção nenhuma de placa, né? A gente tinha umas placas cementícias, assim, que eu vou ser bem sincera, a qualidade era muito inferior, né? Não é à toa que hoje em dia, quando a gente fala de placas cementícias, as pessoas já associam a patologias de 30 fissuras, né, ondulações, né? Então, as placas eram muito inferiores. E como é que a gente superava até esses desafios? Ou a gente buscava soluções para aperfeiçoar o que a gente tinha. Então, aqui no Brasil, lá no começo, o que eu utilizava muito de solução? A placa USB, que é um material excelente que a gente tem no mercado, mas hoje em dia está muito caro. Antigamente, ele era bem mais barato e mais acessível, então dava para a gente usar, né? Então, a gente utilizava a placa USB junto com as placas que a gente tinha. As placas cementícias, né, que a gente tinha disponível no mercado e as placas de gesso que a gente tinha disponível no mercado, que eram basicamente aquelas três opções. STR e URF, acabou. Não tem mais nada diferente, não tem uma placa com uma acústica superior, uma resistência maior, né? Não tinha nada disso. Então, a gente trabalhava com o que tinha. Ou então, a gente importava. Já importei muito material. Já testei muito material. Nossa, testei placas excelentes, igual, por exemplo, trouxe dos Estados Unidos, da USG, ou então trouxe do México, do pessoal da Pinal Ray, trouxe materiais deles excelentes. Também trouxe materiais muito ruins, tipo, trouxe uma vez quatro contêineres de placa de magnésio. Gente, que placa horrível. Eu quase morri. Eu não consegui usar em nenhuma obra bendita da placa de magnésio, porque ela era ruim. E acabei usando em obras minhas mesmo, porque em casa é tudo steel frame, né? Minha casa é steel frame, meu pai é steel frame, minha irmã é steel frame, minha avó... É todo mundo steel frame. E aí, o que não dá muito certo, a gente vai usando no nosso mesmo para não jogar fora, né? Eu trouxe quatro contêineres daquela bendita, daquela placa que eu tinha que usar em algum lugar. Então, quando a gente fala de escassez de material, basicamente a gente tem que pensar, hoje em dia é muito mais acessível, ainda há uma certa escassez, não é tão abundante de se encontrar, né? Placa de gesso, perfil de steel frame, placas de fachada, como a gente encontra cimento, tijolo e areia em cada esquina. Não é dessa forma. Mas, gente, é impressionante. Eu rodo cidades pequenas de, tipo, 20 mil habitantes e você vai achar uma loja que tem drywall, que tem steel frame, que tem uma placa cimentícia. Se tem em todos os lugares. Para você ter noção, até no especial do Dama na Praia, que a gente fez lá em Maraú, na Península do Maraú, eu encontrei uma lojinha de gesso que ficou faltando um balde de massa para dar acabamento. Achei, você acredita? Achei. Então, a questão é saber procurar e saber que existe, né? Não adianta achar que, ah, não tem na minha esquina, mas na sua cidade provavelmente vai ter. E buscar sempre soluções criativas, né? Igual antigamente, eu não tinha todas essas placas especiais, eu usava USB, né? Como um artifício para aumentar a resistência, aumentar a durabilidade, né? Você hoje em dia tem que buscar materiais e soluções, né? Que atendam às expectativas do seu cliente. Eu acho que isso é o mais importante. E sempre fazer um bom planejamento da obra. Quando você faz um bom planejamento da obra, né? Muitas vezes você consegue carregar uma casa inteira em um caminhão. Quantas vezes eu fiz isso? Gente, vão os perfis, vão as placas, vão o isolamento, vai a telha, vão as massas, os parafusos, vai tudo em um único caminhão. Então, eu acho que o truque para você não sofrer com escassez de material é boas soluções, ok? Soluções que são acessíveis no mercado para você, né? Não precisa exportar loucamente, você exportando uma época, né? E fazer um levantamento de toda obra, um planejamento e tentar otimizar essa carga. Porque muitas vezes você consegue pegar uma carga em grandes cidades. Por exemplo, em Salvador, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Curitiba. Grandes capitais, aí você vai ter grandes distribuidores. E você consegue fechar uma carga fechada, eles vão conseguir te entregar onde você precisar. Eu acho que fica essa dica para você que pretende fazer uma obra ou construir em SteelFrame. Como o SteelFrame evoluiu e se valorizou ao longo do tempo? Ótimo. Ao longo dos anos, o que eu posso falar? O SteelFrame, ele vem evoluindo muito com soluções e tecnologias. Nos outros episódios a gente falou sobre isso. Como o sistema vem crescendo e se desenvolvendo. Os fabricantes estão desenvolvendo cada vez novas soluções. Soluções cada vez melhores. Outro dia mesmo, eu estava vendo uma solução de impermeabilização para lajes secas. Em que eu boto uma placa de madeira, né? Na chuva. E aí eu tenho uma manta contínua, não é uma manta asfalto. Parece até um piso vinílico de tão grossa que é a manta. E eu tenho aquela laje impermeabilizada lá com uma garantia, sei lá, de 50 anos. Então, eu vejo que o sistema, ele vem evoluindo. Isso vem crescendo a permeabilização dele no mercado e a valorização dele. Eu vejo que cada vez mais a gente tem pessoas procurando o SteelFrame. Porque enxergam os verdadeiros benefícios de ter uma casa mais fresca. De ter uma casa que não vai ter trinca, não vai ter umidade ascendente. De uma casa que tem uma durabilidade garantida por uma indústria. Gente, aí hoje a gente tem testes que comprovam que os nossos perfis de aço, pegando sol e chuva, vão durar até 150 anos, sem corrosão. E quando eles estão enclausurados dentro da parede, ou da laja, do telhado, que é o caso da nossa construção, eles duram de 300 a 1.000 anos. Aí eu te pergunto, que obra de concreto e de alvenaria você tem testes que comprovam que pode durar mil anos? Eu não conheço. Eu não posso falar que não tem, né? Porque a gente tem muita informação hoje no mercado e o Brasil é de vocês. Mas eu não conheço. Então, a valorização do sistema vem a partir da divulgação dele e do reconhecimento de todos os benefícios que traz para o mercado. E eu falo que é uma relação de ganha-ganha. Não é um benefício só para o construtor, ou só para a mão de obra, ou só para o cliente final. Todos saem ganhando. O construtor tem uma obra que tem um prazo mais preciso e um orçamento que não fura. A mão de obra tem um material que é muito mais leve, mais limpo de se trabalhar, é muito mais digno. O cara que trabalha com uma obra, ele se sente muito mais digno de trabalhar com aquilo, porque ele está lá naquele ambiente limpo, sem sujeira, né? E você tem um cliente final que tem uma construção de altíssima qualidade. Seja da casa, do escritório, da fábrica, do hotel, da farmácia, do restaurante dele que seja. Mas ele sabe que ele tem uma construção que apresenta muito mais qualidade e garantia do que qualquer outra. Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo e que vem sendo reconhecido. E exatamente por esse motivo, o Steel Frame está crescendo muito no mercado e está sendo cada vez mais valorizado. Se você quer entender um pouco mais sobre essas mudanças, essas evoluções do mercado, e como é que você pode se posicionar diante do seu cliente, mostrando todos esses benefícios, para fechar mais negócios e ter muito sucesso, não deixe de me acompanhar nesse especial, esse documentário aqui, A Mulher do Aço, que a gente está fazendo especialmente para vocês. Grandes beijos e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!